Bom dia, jovens! Como é que vocês estão? Deixa eu fixar aqui o comentário. Giovanni Moraes entrou, já vamos botar aí na conversa. Bom dia! Esfriou no Brasil, né? Tá chovendo muito no Nordeste, tá frio aqui no Centro-Oeste também. E aí, jovem! Beleza? Bom dia, jovem! Como é que você tá, meu patrão? Tudo tranquilo. Estamos aí tocando a vida nessa quarentena. Falaram que o mundo vai acabar semana que vem. Por isso, não quero pagar meus boletos. Aqui até lá, pra variar. Giovanni, você que é criminalista, deixa eu te contar uma história. Na última segunda-feira, ontem, o Conselho Federal do AB aprovou uma súmula baseada na questão de que, na Lava Jato, policiais teriam, a polícia teria grampeado os advogados de quê, meu Deus do céu? Foi do Intercept Brasil. Intercept Brasil. Foi do Intercept Brasil, né? Por uma temporada aí. E aí, o AB, discutindo o tema, publicou a seguinte súmula. Não, só uma coisa, Maurício. É o Intercept Brasil divulgou que investigadores da Lava Jato grampearam o telefone de advogados do ex-presidente Lula pra antecipar as estratégias de defesa. Isso. E por conta disso, soltaram a seguinte súmula. É crime contra as prerrogativas da advocacia a violação ao sigilo telefônico, telemático, eletrônico e de dados do advogado, mesmo que seu cliente seja alvo de interceptação de comunicações. No Estatuto do AB, no artigo 7º, nós temos o inciso 2º, que fala do sigilo, né? Na atividade da advocacia. Nós temos também o parágrafo 6º, né? Que fala exatamente que, caso um advogado esteja envolvido em crime, um juiz, por decisão motivada, delimitando o objeto, pode determinar a apreensão ali de provas do escritório. E há a possibilidade também, que está ali no parágrafo 7º, que isso se estende ao cliente desse que é envolvido no mesmo fato que está sendo investigado. Mas aí eu te pergunto, crime, você usar o termo crime, não depende de se obedecer aí ao princípio da legalidade? Crime não é específico à tipologia penal que tem que passar pelo processo legislativo, o princípio da reserva legal e tudo? Não é isso? A OAB pode, por súmula, utilizar a nomenclatura ou a ideia de crime? Bom, vamos lá. Só fazer um registro inicial aqui. Eu acho que se a OAB quer manter essa súmula, ela tem que começar a usar essa súmula hoje. Porque hoje, pela manhã, a Polícia Federal, a mando do senhor Alexandre de Moraes, ministro do STF, apreendeu o telefone celular do doutor advogado Felipe Belmonte, que é advogado de um determinado grupo político brasileiro e que apoia um grupo de jornalistas também. E ele teve seu celular apreendido hoje. Então, se é crime, a OAB tem que começar hoje a exigir que o ministro Alexandre de Moraes seja punido por esse crime. Afinal, um advogado acabou de ter o seu celular apreendido e foi confundido, mais uma vez, constituinte e constituída. Mas, partindo da premissa que a gente tem que fazer uma análise intrínseca do teor dessa súmula, essa súmula é um disparate. Essa súmula fere completamente, de forma absurda, o princípio da legalidade penal, o princípio da reserva penal, da reserva legal, desculpe, que está previsto, tanto na Constituição Federal quanto no próprio Código Penal brasileiro. Quando a gente fala em legalidade penal, legalidade estrito-senso ou reserva legal, a gente está partindo de um axioma constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal de 88, isso está no artigo 1º do Código Penal, e basicamente a ideia é, para que uma conduta possa inicialmente ser tipificada como crime, é preciso que eu tenha uma lei federal emanada de um indivíduo processo legislativo que diga tal conduta corresponde a um crime e esse crime motivará tal pena. Ponto. Essa é a regra constitucional elementar que vem no nosso ordenamento desde 1824, desde a Constituição de 1824. Só que esse princípio da reserva legal, ele tem sido mitigado nos últimos tempos. Por exemplo, o STF entendeu pela criminalização da homofobia à luz da lei de racismo, ainda que a lei de racismo não faça referência a questões ligadas à homofobia. Abriu-se um precedente de um crime no Brasil sem tipo penal específico. O ministro Alexandre de Moraes também abriu um precedente recentemente de uma ação penal baseada em um crime inexistente. Não existe crime de fake news no Brasil e ele abriu o precedente de toda uma persecução criminal baseada em um crime inexistente. Então, me parece que essa súmula da OAB vem muito na cisteira, na cisteira de uma notória quebra da premissa da legalidade e cada um quer uma lei penal para chamar de sua. Cada um quer uma lei penal para dizer a minha lei penal é essa. Eu acho, Maurício, que a intenção da OAB foi defender as prerrogativas da advocacia. Eu acho que a intenção da OAB foi dizer que você deve resguardar o sigilo das comunicações para com os advogados. Por isso que eu acho muito estranho um advogado hoje, no dia seguinte à edição dessa suma, ter tido o seu salário apreendido e até agora ter ficado por isso mesmo, mas acho que a OAB pecou na forma. Mais especificamente, já que a gente não pode falar da OAB como um todo, os conselheiros federais Alexandre Oguchuco, acho que é assim que se pronuncia, da Seccional de São Paulo, e o conselheiro federal Ulisses Rabaneda dos Santos, da OAB do Mato Grosso, que foram as duas pessoas que fizeram a propositura para a relatoria do conselheiro Hermeson Gomes, eu acho que eles erraram na forma. Quando eles disseram que a ofensa ao sigilo telefônico do advogado é crime, eles estão se portando como se a OAB pudesse tipificar condutas. E a OAB não pode tipificar condutas, insisto. Só quem pode dizer o que é, numa primeira análise, crime no Brasil é uma lei federal, lei esta emanada do devido processo legislativo. Não se admite nem que medida provisória tipifique crimes e estabeleça penas. Se uma medida provisória tipifica a crime e estabelecer pena, ela é evada de vício de inconstitucionalidade de pleno. Ainda que depois ela seja convertida em lei, isso não gera convalidação dos atos praticados na sua vigência. Então, não existe nenhum fundamento, não existe nenhuma justificativa, não existe nenhuma explicação para isso. E outra, algumas pessoas disseram de ontem para hoje que, na verdade, essa súmula estava respaldando um crime previsto no Estatuto da Advocacia. A Lei 8906 não prevê crime, ela prevê infrações administrativas de advogados, mas você não tem um tipo penal específico de ofensa às prerrogativas da advocacia. O que você poderia discutir em tese é crime de abuso de autoridade. Você poderia discutir aí crime da Lei 13.869, você poderia discutir crime da Lei de interceptações, da Lei 9.296, mas não há crime dessa natureza no Estatuto da OAB e não cabe a OAB dizer quais condutas são ou deixam de ser consideradas crimes, porque estaria ofendendo de sobremaneira o princípio da legalidade. Isso que me parece o seguinte, talvez seja uma tecnia, porque se falasse assim, é uma violação contra os prerrogativos da advocacia, talvez a redação ficasse consertada, mas usar o termo crime me parece uma tecnia. Não é uma tecnia não, é um erro mesmo, porque não existe um tipo penal específico, não existe um crime de violar prerrogativas da advocacia. Cada violação de prerrogativo da advocacia tem que ser analisada caso a caso, casuisticamente, para ver aonde ela vai ser enquadrada, para ver onde ela vai ser tipificada. Por exemplo, é um direito do advogado ter acesso de forma reservada ao seu cliente, ainda que esse cliente tenha sido considerado incomunicável. Caso um delegado de polícia, por exemplo, obste esse direito à advocacia, esse caso específico há de ser enquadrado como crime de abuso de autoridade. É um direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, ainda que sigiloso. Caso um delegado obste isso, é abuso de autoridade. Mas se a diligência ainda estiver em curso, não é crime. Então, cada caso é um caso. Uma interceptação telefônica que se estenda para o advogado, sem que haja uma autorização judicial prévia do magistrado, fazendo essa correlação entre o advogado e o seu constituinte, como coautores ou partícipes de um crime, isso caracteriza tipo penal específico da Lei 9296-96, da própria Lei de Interceptações Telefônicas. Mas se, porventura, um juiz autorizou essa interceptação, não tem crime. Então, assim, é um erro mesmo, é uma falha, não chega a ser uma técnica, não. Eu acho que se ele dissesse, é violação das prerrogativas da advocacia que deve ser observada pela OAB, ok, tudo bem. Mas quando ele diz que é crime, ele, primeiro, não tem nem como especificar qual é o crime. Ele não tem nem como dizer qual é o crime. Porque, veja, se é crime, a OAB tem que, hoje, representar contra o senhor Alexandre de Moraes, contra o ministro Alexandre de Moraes. Porque um advogado acabou de ter o celular apreendido numa operação da Polícia Federal mediante determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ok, qual é o crime que Alexandre de Moraes cometeu? Em tese, nenhum. Por quê? Porque a lei brasileira diz que só será crime previsto na lei de interceptação telefônica se não houver ordem judicial. Se há ordem judicial, não há crime. Mas a OAB está dizendo para o súmula que é crime. E aí? Isso é uma teratologia. Ela se deparou com uma situação onde, no dia seguinte à adição da súmula, ou ela vai bater de frente com o STF, que não vai acontecer, ou então ela está declarando que a súmula dela é inexequível, é ineficaz, que a súmula dela não tem nenhum fundamento. E outra. Aliás, só fazendo o adendo, é bom a gente ressaltar que o inquérito do STF, que até agora, não sei se já terminou a votação, acho que não, mas acredito que vai formar a maioria. Vamos aguardar aí a votação. Mas, se eu não me engano, a OAB não questionou esse inquérito em momento algum, não é isso? Você lembra? Não, são dois inquéritos diferentes. O que suscitou a pressão do celular do advogado hoje é um segundo inquérito. É porque é o seguinte... Não, esse é o seguinte, eu estou falando do da fake news. É, o problema é que não se suscitou ainda a decisão final. Eu acho que vão deixar caducar, porque esse segundo inquérito tem o mesmo objeto do primeiro. Esse segundo inquérito é o inquérito da fake news 2.0. Eles perceberam que o objeto do primeiro inquérito... Porque o objeto do primeiro inquérito é indefinido, e não existe inquérito com objeto indefinido. Aí eles fizeram um segundo inquérito com objeto definido, só que esqueceram que, para você ter um inquérito, você tem crime. E a OAB não se manifestou em nenhum dos dois. Não há posicionamento da OAB contra a STF. E, assim, a OAB, na verdade, não vai ter, né? A OAB, enquanto instituição, não vai brigar com o Supremo Tribunal Federal... Isso é pequeno, isso é pequeno. Assim, na minha opinião, a OAB, que ela fica falando que o partido da OAB é a Constituição, ao ficar calada, ela se apiquena, bastante. Deixa de se manifestar contra algo que viola claramente a ordem constitucional, claramente, esse posicionamento da STF. E toda a história, toda aquela história construída da OAB contra o abuso, contra o arbítrio, vai cedendo contra o novo abuso, o novo arbítrio. A OAB se apiquenou nesse processo. É que, na verdade, Maurício, a gente deixou de ter uma ordem constitucional como nós conhecíamos. O direito brasileiro está deixando de ser um direito dogmático e está se tornando um direito de precedentes. Eu vou me abster em tecer juízo de valor sobre a atuação da OAB, porque eu acho que não me cabe fazer juízo de valor, mas me cabe fazer uma análise de fatos. E fatos não tem lado, fatos não tem bandeira e fatos não tem coloração política. É um fato que, desde o início da pandemia, sobre o pretexto da pandemia, do estado de calamidade, do estado de emergência que o seja, uma série de premissas constitucionais elementares, que, na verdade, deveriam ser a nossa base, o nosso norte, não só o princípio da legalidade penal, mas uma série de premissas constitucionais que deveriam ser o norte, principalmente em momentos de crise, simplesmente foram relegadas ao esquecimento. É como se você tivesse feito um só pesamento e tivesse dito, olha, a Constituição só é válida em momentos de normalidade. Se não tem normalidade, a Constituição não é válida, vai valer o que entende os precedentes dos tribunais, principalmente do STF. O que os 11 ministros do STF acharem razoável, vale mais do que a Constituição. E isso é um fato. A OAB não disse nada. A OAB silenciou. E isso acabou criando um grande leviatã. Leviatã de quê? Desde inquéritos que ferem toda a lógica do sistema de justiça e do sistema acusatório penal e processual penal brasileiro, prolatado por um ministro do STF e respaldado pelos demais, porque na hora que o ministro daquele disser que o Alexandre de Moraes está errado, ele vai ter que dizer que o ministro Marco Aurélio está errado, ele vai ter que dizer que o... Me fugiu agora o dono do IDP aí, Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes diz que a gente precisa de um órgão para fiscalizar a internet para não postarem o que a gente não gosta. Só que ele chama isso de fake news. Então, desde o STF até o prefeito de uma cidade do interior do Pará, que chamou a polícia militar, que nem a ele está subordinado, e disse que se tiver alguém na rua a partir de sete horas da noite, eu vou mandar prender porque a prefeitura quer que todo mundo esteja dentro de casa sete horas, oito horas da noite. Então, da grande corte, da máxima corte constitucional até a prefeitura da cidade do interior do Pará, a ordem constitucional foi subvertida, foi subjugada. E é um fato, a UAB não disse nada em relação a isso. A UAB aceita, por exemplo, que inquéritos inconstitucionais ilegais sejam instaurados, que não se permita acesso a advogados aos autos. O ministro Alexandre de Moraes disse, numa sexta-feira, que os advogados dos investigados no inquérito já tinham tido acesso aos autos. Na terça-feira, ele marcou o horário para os cabis da carga de um processo físico no gabinete dele. Na terça-feira seguinte, ele mentiu. Ele escancaradamente mentiu. E a UAB ficou calada, a UAB não disse nada. Cadê a prerrogativa do advogado sendo atendido aí? Como é que você vai exercer o munos de defesa do constituinte se você não tem acesso ao inquérito? Então, assim, isso é um fato. Se isso vai apequenar o AB, se isso não vai apequenar o AB, não me cabe fazer juiz de valor. Mas que nós estamos vivendo um momento de crise e essa não vai ser nem a primeira, nem a última crise, nem a primeira, nem a última calamidade que o Brasil vai viver. E o precedente de que a ordem constitucional não vale, seja em respeito à legalidade, que é essa questão da súmula, seja em respeito a uma série de outros direitos, isso é um fato. Nós temos hoje um direito de precedentes. E falando especificamente do direito penal e do processo penal, se tudo que aconteceu nos últimos três meses for aplicado na prova da UAB, ou for aplicado em um concurso público, ou for para as catedras universitárias, você não vai ter nenhum livro, nenhum código, nenhuma norma que possa ser consultada para o aluno. Nós vamos ter que basear única e exclusivamente no famoso argumento, filo porque aquilo. Ou, no caso, STF filo porque aquilo. O STF fez porque quis fazer. E nesse ponto é um fato, a UAB silenciou. A UAB silenciou mesmo, infelizmente. Mas você acha que o comportamento, digamos assim, o comportamento da UAB, não, do STF, que está criando ondas que estão reverberando na estrutura jurídica, está contaminando? Dó, nós estamos violando a Carta Magna aqui, nós estamos fazendo aquilo que nós queremos. Estados, municípios, entes da sociedade civil como a UAB, estão relativizando a importância da Carta Magna e seguindo nessa mesma notada? Ou seja, a UAB é um péssimo influenciador para a estrutura estatal brasileira? Eu vou responder de uma outra forma, mais uma vez, para não ter sido um juiz de valor sobre a UAB, mas tratar de fato. Entende-se que o STF é o grande intérprete e o grande guardião da Constituição. E é bom que se deixe claro uma coisa. O STF, enquanto instituição, não são os seus ministros. E o STF é o único órgão entre os três poderes constituídos da República, entre os poderes montesquianos. O STF é o único órgão que não tem um representante máximo. O presidente do STF, Dias Toffoli, ele não é a autoridade máxima do tribunal. A autoridade máxima do tribunal é o pleno, é o colegiado, são os 11 ministros. Dias Toffoli representa o pleno para poder exercer, conforme o regimento, o voto de Minerva. Mas a autoridade máxima do STF é o pleno. Então, o pleno do STF, a instituição STF, que deveria preservar as garantias e os direitos fundamentais, que deveria ser o guardião da Constituição, o STF que deveria ser aquela corte para decidir as lacunas constitucionais, as celeumas constitucionais, o STF está se portando como síndico de prédio. Por que o STF está se portando como síndico de prédio? Por exemplo, todo mundo que quer impugnar qualquer decisão do governo federal sabe que o caminho é procurar a Procuradoria Geral da República. Mas vai lá no STF, entra com a ação no STF, só para que o STF receba e mande para o PGR, pura e simplesmente, porque isso vai virar notícia. Ao invés do STF rejeitar de pleno e dizer isso não cabe ser peticionado aqui, em caminho ao Procurador-Geral da República, não somos nós que vamos receber, os ministros do STF recebem. Então, ao invés de uma corte de garantias constitucionais, ao invés de uma corte de discussões, de celeumas constitucionais, o STF virou balcão de lamúrias, o STF virou WhatsApp de condomínio, como a gente costuma brincar e dizer. O STF virou aquele órgão onde todo mundo que não concorda com alguma coisa leva diretamente o STF e o STF está achando bom esse protagonismo. Nós acabamos criando literalmente um Leviatã, nós acabamos criando literalmente um monstro. As pessoas antigamente falavam de ativismo judicial. Hoje a gente está falando de protagonismo judicial. Nós temos uma corte que não é eleita, nós temos uma corte que representa a indicação de grupos políticos históricos que, ao longo do tempo, foram fazendo a indicação. Por exemplo, Celso de Mello, o ministro Celso de Mello foi indicado pelo ex-presidente José Sarney, você pega o Alexandre de Moraes pelo Michel Temer, você pega a Rosa Maria Weber pela Dilma e por aí vai. Então, você tem ministros que foram indicações políticas que assumiram um protagonismo na República e que, por terem esse protagonismo e para terem esse protagonismo, eles têm que relegar a Constituição ao segundo plano. Eles viraram um grande balcão de lamburas, estão achando bom isso, não estão acostumados com o jogo político. É tanto que você vê que a resiliência de um ministro de STF a uma crítica é infinitamente menor a resiliência de um deputado federal, de um senador, de um governador, porque eles estão mais acostumados com esse jogo político. E o Celso de Mello, né? Que quase morreu quando foi criticado. Pois é, eles não estão acostumados. Por quê? Porque o STF é uma corte ritualista, o STF vive em outro mundo. Você dificilmente vai ver um ministro do STF indo para o aeroporto de Brasília pegar um voo normal. E quando o Alexandre de Moraes foi com a esposa, arrumou confusão com a Polícia Federal. Eles vão para esse aeroporto privado que tem aí em Brasília, que a imprensa parece que faz de conta que não sabe que existe, que até a ANAC é proibida de fiscalizar, e pegam voos privados. Eles vivem no mundo completamente à parte desse jogo político do dia a dia, esse jogo real do direito. Então, eles não têm essa resiliência, assumiram um protagonismo que ao meu sentir é um protagonismo equivocado, e para que eles tenham esse protagonismo, eles não podem trabalhar com a essência do pleno, com a essência da cor, que é a interpretação das normas constitucionais. Então, o STF dá um grande exemplo. Qual é o grande exemplo que o STF dá? A Constituição vai ser adequada, pelo menos os princípios constitucionais elementares, vai ser adequado às vontades e veleidades daquele ministro que muitas vezes está discutindo monocraticamente, como outros órgãos também da República estão se sentindo nesse protagonismo. E isso acaba reverberando de cima para baixo. se o STF não está preocupado em seguir a lei, por que o governador do Estado vai se preocupar em seguir? Por que o prefeito vai se preocupar em seguir? O governador do Estado de Pernambuco aqui se sentiu plenamente confortável de fazer a contratação de compra de respiradores, de respiradores que foram testados exclusivamente em porcos, e depois dizer, não, a gente está tentando ver o que é melhor, só porque o STF nos deu essa titularidade de tentar ver o que é melhor. Numa fraude de 59 milhões de reais só em compra de respiradores que nunca foram entregues. Está assim, vem de cima para baixo, cara. Se a máxima cor constitucional acha que o protagonismo é dela e ela vai resolver a reveria dos princípios fundamentais da Constituição, o exemplo vai reverberar, e aí não me cabe falar se na UAB ou se fora da UAB, mas ele vai reverberar de cima para baixo. Tá, me diga uma coisa, Giovanni. A gente tem, o Jus 21 tem, uma pós-segurança pública que é focada especificamente na atuação, na atividade jurisdicional, administrativa policial, exatamente para orientar os alunos como é que funcionam as ações do poder do Estado, do poder de polícia, para que ele, como advogado, consiga se posicionar, olhar o outro lado, ou ele, como agente público, poder fazer melhor o seu serviço. Como é que um aluno, alguém que estuda a atividade estatal, atividade policial, como na nossa pós, em segurança pública, se posiciona em função dessas... Porque, assim, a gente não tem um norte, a gente não tem um piso mais, o piso está desfeito por conta desse voluntarismo do STF. Como é que um aluno que pensa a atividade do Estado se posiciona em função disso? É assim, Maurício, esse lance da pós da segurança pública do Jus 21, eu sempre tenho conversado com você, quando a gente lançou, a gente achou que quem... O maior número de alunos da pós seriam alunos ligados à própria segurança pública, policiais militares, policiais civis, delegados de polícia, mas da totalidade de alunos que nós temos hoje, eu acho que 60, 70% são advogados militantes. E nos últimos dois meses, três meses, esse número de advogados militantes nessa pós cresceu exponencialmente, justamente pelo motivo que você disse. Na minha época de estudante de direito, há 20 e tantos anos lá na Faculdade de Direito do Recife, quando eu queria fundamentar alguma coisa, eu ia para a doutrina e para a lei. Quando você, que se formou um pouco depois que eu, há, sei lá, 12, 13, 14 anos, você queria fundamentar alguma coisa? Você aprendeu na faculdade, você ia para a doutrina e para a lei, muito excepcionalmente para a jurisprudência. hoje, a gente não pode mais orientar os nossos alunos a fazer isso, no dia a dia. Por quê? Porque a doutrina e a lei perderam força. O que vale hoje é a forma que o Estado atua e principalmente como o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo autoridade policial, eu falo Ministério Público, eu falo Judiciário, entende a atuação do Ius Puniene. Aquela paridade de armas que a Constituição estabeleceu, ela deixou de existir. Os advogados, eles ainda não estão sentindo isso. eles vão sentir isso daqui a seis meses. Eles vão sentir as ofensas, as prerrogativas, as ofensas ao direito de ampla defesa, as ofensas ao contraditório daqui a seis meses, porque por hora está lá em cima. Mas isso vai reverberar no dia a dia dos fóruns, isso vai reverberar naquela vara criminal única da cidade do interior. Então, ele vai ter que mudar a forma de pensar para poder exercer a plena defesa do seu constituinte. ele vai ter que mudar a forma de pensar para poder exercer uma plena advocacia. E ele vai ter que aprender quais são as novas ferramentas que o poder estatal está usando para investigar, para denunciar, para punir. É por isso que eu digo que hoje essa pós-segurança pública se tornou, dentro do Jus 21, talvez a pós mais indicada para os advogados, porque os advogados vão entender como é que o Estado está investigando agora. Os advogados vão entender como é que o instrumento probatório está sendo produzido, porque as provas não estão sendo mais produzidas como manda a lei. As provas estão sendo produzidas como manda os precedentes. Se você for questionar uma prova com base exclusivamente na lei, você está morto. A prova aí. A demonstração inequívoca está aí. Ah, eu vou questionar uma apreensão de um celular de um advogado com base no Estatuto da Advocacia. O celular do advogado foi apreendido hoje e o Estatuto da Advocacia não vai poder fazer nada. Então, a prática de como o Estado está exercendo o seu sistema de justiça precisa mais do que nunca ser conhecido por quem milita, porque eu só vou poder dizer como alguém vai se defender se eu sei agora como ele está sendo investigado e está sendo acusado. E ele não está mais sendo investigado e acusado com base exclusivamente no que diz a lei. Ele está sendo investigado e acusado com base principalmente no que estabelece os precedentes e a prática cotidiana. Ou seja, nós temos um ponto de partida que seria a doutrina e a lei e a pós-trata na verdade dos pontos de chegada. É exatamente... O ponto de partida deixou de existir ou se enfraqueceu e a pós-trata é como se isso aqui fosse o fantástico mundo de Bob a doutrina e a lei e a pós-trata da vida real. Do que está acontecendo na vida real. O fantástico mundo de Bob vai servir para Congresso. A vida real é o que a gente está vendo aí fora e a pós-insigurança pública trata da vida real. Aí eu te pergunto essa pós ela, para quem pretende advogar ela pode ser caracterizada como garantista e aí eu faço uma outra pergunta. O garantismo foi ferido de morte porque os garantistas estão calados em função do que está acontecendo. O garantismo é assim olha o Estado mas quando o Estado no topo começa a mexer parece que os garantistas que a gente conhece aí a gente sabe os nomes não estão muito incomodados porque quem está ofendendo é o STF. Mas aí a pergunta é o garantismo foi ferido de morte e essa pós ajuda quem quer atuar claro na defesa dos interesses do seu cliente ou seja ela teria um viés garantista ou não é isso? Bom, vamos lá vamos dividir você me acolchou sem me apertar mas vamos lá você já fez essa pergunta porque você sabe que eu não me acovardo nesse ponto aí. Maurício é o seguinte o garantismo eu venho há 20 anos dizendo que o garantismo é uma grande hipocrisia que as pessoas que defendem muita gente que defende o garantismo hiperbólico monocular eles estão defendendo apenas o garantismo para um lado e tudo na vida que só defende um lado é hipócrita então o garantismo ele não está ferido de morte por quê? Não vale a pena não é não é racional você ser garantista hoje atacar o STF ou se posicionar 99% das pessoas que até o ano passado estavam bradando os discursos garantistas porque o Estado tem que ser tolido o abolicionismo penal é a coisa certa viva Zaffarone viva as ideias que acham que o direito penal não deve intervir que as pessoas precisam ser protegidas do hábito estatal que escrevem livros fazem lives palestras em congresso sobre isso estão caladas por que estão caladas? porque se eles tiverem que se manifestar agora sobre isso eles não terão mais suas obras citadas pelo STF vão vender menos livros se eles tiverem que se manifestar sobre isso eles não serão para muitos eventos se no evento são instituições públicas e instituições públicas que ainda tem um viés muito ligado à defesa apenas de um lado e outro quem está levando porrada é um grupo político que sempre pregou contra o garantismo quem está levando porrada agora são pessoas que sempre disseram o garantismo que só olha o lado do Melinhato está errado porque veja esse garantismo que justificou por exemplo a soltura de um criminoso recentemente o cara era assassino e estuprador ele foi solto porque ele tinha pressão alta podia pegar a covid o garantismo defendeu a sua soltura esse cara foi para a rua estuprou e matou um jovem de 18 anos o garantismo vai dizer o que para a família dessa menina? nada porra nenhuma porque ele só olha para um lado então o garantismo ele não está ferido de morte porque ele vai voltar garantismo é moda garantismo é bonito garantismo faz parte da ideologia do mundo do universo de formação acadêmica o garantismo o garantismo é business? o garantismo é business e é conveniente é muito legal você ser garantista porque você vai estar falando o discurso que as graduações de direito mantêm há 20 anos você vai estar falando o discurso que é fácil de ser ouvido é bonito de ser ouvido o problema é que na hora que a gente precisa do garantismo na hora que efetivamente o garantismo é necessário para defender o cidadão comum o garantismo não aparece o garantismo apareceu para garantir segundo o Conselho Nacional de Justiça os dados são do CNJ a soltura de 32.500 presos de regime fechado que foram soltos por medo da Covid você botou faccionado na rua você botou líder de facção criminosa na rua e você não sabe nem cadê esse cara beleza o garantismo foi usado isso mas na hora que o cidadão comum quer dizer olha eu discordo dessa ideia desse governante aqui e acho que eu tenho o direito de garantir o sustento da minha família não porrada em cima desse cara cadê o garantismo então o garantismo ele simplesmente silenciou agora deixa voltar a ser conveniente o garantismo vai voltar a ser conveniente o problema é que a vida real ela é diferente da teoria e aí falando agora da porta de segurança pública eu sempre digo o garantismo é lindo para livros é lindo para congressos é lindo para palestra é lindo para live mas a vida real não é garantista na vida real e hoje nós estamos vendo isso mais do que nunca o estado impõe seu arbítrio o estado no sentido de ente estatal a polícia vai chegar e vai agir da forma que pode o ministério público vai entrar com ânimos lascando em cima do réu a aparelhar judiciária vai fazer de tudo para dificultar o máximo possível quando for do interesse do estado impunir a defesa daquele réu então o que a porta de segurança pública mostra é a vida real como é que a interceptação telefônica acontece ah não porque a interceptação telefônica na lei bicho esquece como é que a interceptação telefônica acontece quais são os mecanismos qual é o programa como é que liga a chave de liga a chave como é que você consegue saber se está certo ou se está errado como é que você consegue chegar para o seu cliente e proteger seu cliente durante a interceptação é isso que a porta de segurança pública vai ensinar a vida real então ela não é garantista ela não tem um viés de garantismo de abolicionismo ela não tem esse viés e eu digo muito isso para os professores da pós bicho dê a prática dê o dia a dia mostre o caminho das pedras diga qual é o passo primeiro e segundo se isso é garantismo se isso é abolicionismo se isso é intervencionismo o objetivo da porta de segurança pública não é discutir isso não é discutir tese de tese tem muito aí é mostrar o passo a passo qual é o passo que você quer investigar vai fazer qual é o passo que você que quer defender vai fazer ou seja após despida de ideologia de ideologia de ideologia de ideologia isso eu sempre digo aula é uma coisa ideia é outra eu tenho minha percepção do direito eu posso externar isso numa live eu posso externar isso numa palestra mas aula não deve ter ideologia a aula é como é que funciona qual é o passo o que é que está na lei o que é que a jurisprudência diz é isso 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 pronto é tanto que em todas as aulas qualquer curso aqui do Jus 21 tanto eu quanto os professores nós analisamos fatos teóricos situações teóricas e quando nós analisamos e quando os professores analisam lá na pós os casos concretos eles analisam o caso concreto que já foi concluído e ele diz olha a denúncia foi assim as requisições do Ministério Público foram essas a decisão do juiz foi essa e o caminho das pedras é esse é isso que funciona a gente não dá esse viés ideológico e a gente não dá esse viés de é assim ou assado não é essencialmente a pós de segurança pública é essencialmente prática até porque não vale a pena cara não vale a pena você mostrar um mundo teórico que não serve na prática o cara que está lá fazendo aquela pós ele quer saber o que é o dia a dia ele quer saber sim beleza tem aqui uma busca e apreensão do meu constituinte eu vou fazer o que na hora que a polícia entrar na minha casa ou na hora que a polícia entrar na casa do cliente essa é a realidade ah mas qual é a teoria por todo isso não, não tem teoria se você quer a teoria você vai fazer a pós-direita penal é só o penal para ser professor o que é qual é o passo a passo eles vão aprender o que eles podem levar o que o que eles não podem levar mas só para afinar aquela coisa do garantismo se você parar para pensar você percebe o quanto está existindo um acovardamento do mundo jurídico ou uma conivência ou ainda uma conveniência a depender de quem quer que seja porque eu fico pensando se um por cento disso tivesse sendo feito contra por exemplo certa se o que o que está sendo feito contra alguns jornalistas hoje tivesse sendo feito contra outros jornalistas se esse silêncio do mundo garantista se manteria o noblá ontem fez uma postagem que ao meu sentido ele incorreu num crime e aí quando ele foi questionado o fato de estar cometendo o crime o mundo da imprensa brasileira foi em defesa do noblá o alain não fez nada de errado e sofreu uma busca e apreensão na casa dele hoje a imprensa está dizendo que a busca e apreensão está certa Então, o garantismo está cada vez mais claro que ele é monocular, que ele olha para uma conveniência. E olha para o establishment, não é? Ele olha para o establishment. Ele olha para o que é conveniente. E o que é conveniente nem sempre é o que é jurídico. E, assim, o direito não pode ser o direito das conveniências, porque, na hora que eu silencio, eu aplaudo o direito da conveniência contrário ao meu inimigo, eu não vou ter a mínima moral quando a conveniência for contrária a mim. Eu não vou ter a mínima moral. É como diz, tem uma parábola que é citada pelo Klaus Erwitz, lá no livro dele, Da Guerra, que ele diz o seguinte, o homem que morava na região de fronteira, ele percebeu o exército avançar sobre a casa do desafeto dele e ele achou aquilo legal, porque a casa do desafeto dele ficava do outro lado da fronteira e o que foi incendiado foi a coberta do desafeto dele. Só que os soldados não se deram por satisfeitos e resolveram que a casa dele, mesmo estando do lado de dentro da fronteira protegida, deveria servir de abrigo para os soldados. E aí ele viu a família dele ser expulsa e ficar ao frio e ao relento. E ele bradava, cadê a justiça, cadê a justiça? E os vizinhos que estavam mais ao recuo dele disseram, como assim que justiça? Nós aplaudimos a casa primeiro incendiada e vamos aplaudir a coberta do soldado. Só que agora a coberta do soldado representava a dor da família daquele que primeiro tinha aplaudido a destruição do vizinho. Então, um direito de conveniência é um direito que se volta contra você. Se você defende legalidade, você tem que defender a legalidade penal, esteja ela a favor ou contra os seus interesses. Porque senão você não defende instituto jurídico, você não defende balizamento jurídico, você defende simplesmente conveniências. E as conveniências são como nuvens. As nuvens hoje podem estar favoráveis, amanhã podem estar contrárias. E se a minha conveniência hoje é uma, amanhã pode não ser. E aí o direito vai para o espaço. O Brasil já é um país que tem um histórico de não respeitar muito as normas. E agora, com os institutos indo para o espaço... Como disse o Hemingway, a gente só se importa com as injustiças quando são abatidos por elas. O problema é que você começa assim, e já vem de longa data, e qualquer um é alvo. Até o establishment. Qualquer um é alvo. Entendeu? Um governo, uma mídia. Porque se você não coloca freio no início, a coisa vai se agigantando. E nós estamos discutindo exatamente isso. O agigantamento. O simples fato do OAB, por exemplo, dizer que o objeto da investigação ultrapassar chega na figura do advogado, se configura crime, na verdade, isso aí é para assustar. Porque o OAB não tem a menor competência para falar isso. Ou seja, os freios estão desaparecendo, aí a gente está vivendo um direito difuso. O problema não é nem ser difuso, o problema é ele ser perigoso. E também uma coisa, voltando aí para essa questão da súmula, eu estava lendo aqui na notícia, eu vou ler a notícia do Conju, essa informação é, quem deu foi o Conju, está lá em conjugo.com.br. Os conselheiros da OAB, os conselheiros federais, sugeriram que fosse encaminhada ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, um pedido de adição de norma para declarar imune os membros do Ministério Público à interceptação. Quer dizer, a OAB quer se blindar e a OAB quer que o MP faça a mesma coisa que ela fez. A OAB, em tese em súmula, quer criar um crime e ainda pede que o Ministério Público também faça a mesma coisa. Aí volta para aquela história, cada um quer uma lei penal, é uma lei processual penal para chamar de sua. Ok, os ventos hoje estão favoráveis à OAB, os ventos hoje estão batendo em detrimento das pessoas que o grupo político que está no Conselho Federal da OAB hoje não gosta. Beleza, mas será que isso não vai mudar? E quando os ventos estiverem batendo contra a OAB? E quando, por exemplo, você estiver aí, espero que não aconteça nunca, mas o movimento franco de exasperação das prerrogativas, principalmente da advocacia criminal, já existe uma tendência nefasta, ruim e abominável de criminalizar a advocacia criminal. O homem comum, ele não consegue desassociar o constituinte do constituído, o que é absurdo. O advogado criminal, ele não pode ser confundido com o criminoso, ele tem que ter toda a defesa da ampla defesa preservada. Mas e na hora que as pessoas começarem a bater mais ainda em cima disso? Será que o mundo vai silenciar também? Ah não, agora vamos reclamar, vamos reclamar porque está doendo do lado de cá? É, é complicado. Pois bem, então era isso, estamos vivendo tempos sinistros, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente antigamente tinha certa previsibilidade, mas todo dia é uma aventura, é uma emoção nova e a gente vai tentando sobreviver a isso. E como a gente fala para estudantes, Maurício, seu público é um pouco muito do mesmo de estudantes, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja muito apraziva de ouvir, mas é a realidade. assim, o que o cara que está se formando agora, o cara que está no décimo período, está se formando agora, está desesperado para fazer a prova da UAB, não sabe nem quando vai ser a primeira fase de novo, o que ele estudou em direito penal e processo penal em cinco anos, se esse estado de anormalidade jurídica se mantiver, não vale de nada. Esqueça o que você aprendeu durante cinco anos, porque se esses precedentes se mantiverem inalterados, eu lhe digo, tudo o que eu ensino há 23 anos deixou de ter valor. A gente vai ter que mudar, vai ter que ensinar um novo processo penal, um novo sistema difícil. Por exemplo, tudo o que eu ensino de produção de provas para as turmas de segunda fase do UAB aqui do Jus 21, não vale. Para essa segunda fase vai valer porque a prova está sendo postergada, mas assim, em tese, se a UAB for cobrar o que o STF entende, ela não pode cobrar o que está na lei. E aí ela vai ter que permitir que para uma segunda fase o galera leve a apostóide de suma. Porque se o cara levar só o vadimeco, eu vou ter um dispositivo da lei que é o oposto do que entende o STF e do que o STF tem praticado e a UAB vai ter que dizer na próxima segunda fase vai valer a lei ou vai valer a jurisprudência. Porque até agora ela usava como gabarito lei e jurisprudência. só que agora em muitos pontos a jurisprudência é de metralmente contrária à lei. A UAB vai ter que se posicionar para a próxima segunda fase. O que acontece na verdade é o que se estuda para exame de ordem não é exatamente a realidade que vocês vão levar para a prática. Existe uma coisa, a preparação para exame de ordem que é uma coisa específica e exame de ordem a gente sabe que ele é mais legalista. Se bem que a segunda fase isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, Giovanni. A segunda fase ela é essencialmente jurisprudencial. Eu me lembro, inclusive, que a gente estava analisando a prova do trigésimo exame quando ela acabou e todas as questões as quatro questões mais a peça todas as questões mais a peça foram jurisprudência e a equipe do Jus 21 acertou tudo. Por quê? Porque está antenado no que o STJ e o STF decidem ali dois a quatro meses atrás. É mais ou menos isso. Até agora desde que houve aquela mudança aquele reboot do décimo primeiro exame aquele famoso aquele famoso problema do décimo primeiro exame da OAB a FGV pelo menos em penal e processo penal ela vem fazendo o seguinte para evitar a celeuma ela pega vamos imaginar que a prova essa não conta porque foi adiada após-tegada mas vamos supor a prova da segunda fase vai ser em dezembro. Então, historicamente a FGV pega as decisões de STJ e de STF que são ali de junho, julho e usa para fazer a prova. E quando alguém questiona qualquer coisa o que é que ele diz? ó, tá aqui é posicionamento do STJ e do STF é tanto que você não tem nas últimas provas você não tem problema com o penal e processo penal. Sempre tem aquele pessoal questionando mas quando você diz você não tem uma anulação de questão você não tem uma mudança de gabarito por quê? Porque é sempre os precedentes só que assim os precedentes eles ainda seguiam a regra normativa era uma interpretação da lei agora os precedentes estão em contra a regra normativa então acredito eu que a preparação tem que ser feita para a prova de segunda fase com base na jurisprudência e não mais na lei diferentemente da primeira fase a primeira fase é letra de lei é letra de lei é fria letra de lei fria precisa de uma preparação mais acurada aí com quem está ligado nas mudanças e o Giovanni vive de estudar a mudança tanto para a pós segurança pública como segunda fase ou também para quem quer ser delegado né Giovanni porque como é que aliás falando em delegado só estamos passando aqui a preparação para os concursos policiais a gente sabe que vamos ter aí concursos policiais apesar da crise econômica está na situação aí que não tem como postergar mais nas provas para a polícia né Delta que é delegado e Alpha que é agente a jurisprudência pesa tanto também como é que é a diferença? aí já é um pouquinho já é um pouquinho diferente só fazendo um adendo eu venho dizendo já há um bom tempo que esses próximos 18 meses a gente vai ter concurso para a polícia e para a saúde certo? como o Jus 21 não prepara para a saúde eu não falo de saúde a gente fala direito então eu vou dizer nós vamos ter concurso para a polícia esqueça concurso para a MP para a Defensoria Pública para a Magistratura isso não vai ter os concursos vão ser para a polícia porque não tem como segurar eu estimo Maurício que até dezembro do ano que vem a gente tenha entre concursos federais e estaduais algo em torno de 40 mil vagas para as carreiras policiais botando aí PF PRF pelo menos uns 12 estados da federação obrigatoriamente vão ter que fazer concurso para delegado de polícia para agente para investigador para perito que se tornou insustentável e agora com a pandemia se tornou mais insustentável ainda o funcionamento das polícias civis sem concurso e aí a preparação é uma preparação diferenciada por quê? por exemplo um concurso para delegado um concurso para delegado ele tem obrigatoriamente duas fases a fase preambular e a fase discursiva na fase preambular o cara tem que saber muita doutrina isso é fato a doutrina clássica Nelson Gria Magalhães Noronha ele tem que ter uma boa base principiológica do direito tanto que quando eu vou falar sobre homicídio eu primeiro dou aula de medicina legal para poder falar de homicídio quando eu vou falar sobre crimes contra a honra eu tenho que dar primeiro uma aula de filosofia do direito eu tenho que falar de Bob eu tenho que falar de Hans Kels eu tenho que falar de Foucault então isso é diferente é diferente de uma preparação para o exame de ordem ele para a primeira fase ele tem que ser bom em doutrina ele tem que ser bom na lei e para a segunda fase de delegado ele tem que ser bom em jurisprudência ou ele conhece jurisprudência a fundo ou ele está morto e como normalmente as fases se somam elas são eliminatórias entre si a preparação tem que ser uma preparação diferenciada e assim o nível de análise de questões de delegado e de questões de agente subiu muito nos últimos anos os concursos mais difíceis hoje são os concursos para a polícia e quando eles voltarem a acontecer por exemplo suspenderam do Paraná agora mas o Paraná não tem como não fazer concurso segundo semestre Alagoas São Paulo Rio de Janeiro Paraíbe por aí vai por mais quebrado que alguns estados tenham eles tem que fazer concurso e aí quando eles voltarem o nível geral é por natureza e agora vai ser mais alto porque todo mundo estava estudando para juiz para defensoria pública para ministério público vai correr para fazer concurso para delegado até que esses outros concursos voltem então assim no projeto delta aqui do Jus 21 e no projeto alfa a gente já pegava o pesado e agora está pegando mais pesado ainda mas isso tem um lado bom aquelas pílulas mágicas de soluções ah estudo de fazendo 40 questões por dia que você vira delegado de polícia segue está morto está morto quem vai passar em concurso para a polícia é quem sentar a bunda na cadeira assistir aula fazer questão fazer simulado seguir mentoria seguir os cronogramas bonitinho é um projeto que hoje quem quer passar em concurso público se for investir tem que investir para delegado para a gente pronto só o o o o disse que o concurso da polícia civil do Paraná está suspenso está suspenso está suspenso mesmo não é Giovanni está sobrestado é porque suspenso é quando você tem uma cláusula que depende da solução para ver se o concurso vai continuar ou não está sobrestado o concurso é íntegro está valendo mas está só esperando porque estava com uma dificuldade a mesma dificuldade da OAB vai fazer prova onde vai fazer prova vai fazer prova é fazer prova como vai fazer prova com com a como é que se diz com a máscara ou sem a máscara porque se for fazer prova com a máscara como é que você fiscaliza ponto ela é trônica vai ser uma complicação danada eu queria falar o seguinte o Mandetta que foi o ex-ministro da saúde que ele falava que sempre o pico ia ser no mês que vem ele acha em vez de aumentar ele diminuiu eu acho que em agosto a gente entra na curva descendente e eu acredito nisso também talvez a gente já esteja investigando eu não eu não eu não acredito não Maurício eu acho que eu acredito sinceramente assim eu li estudos franceses estudos italianos estudos espanhóis estudos americanos estudos coreanos e eu acredito sinceramente que essa pandemia ela tem um ciclo que foi o mesmo ciclo da Sars-CoV-1 de 14 a 15 semanas então o pico no Brasil pelo menos nas grandes cidades foi no final de abril começo de maio vários médicos vêm defendendo isso e assim eu acho que a gente está na curva descendente sim acho que por exemplo você vê Manaus você vê Manaus praticamente hoje você não tem mais paciente internado em UTI em Manaus você vê alguns estados que não principalmente os estados que tiveram uma atuação mais racional e menos política em relação a Covid eles estão em curva descendente e eu acredito que o ponto de normalidade científico para a gente seja o mês de julho agora é claro que existe todo o interesse político de estirar isso aí até dar uma dor até porque muitos dos lockdowns essas coisas isso aí está no noticiário por muito evento muita fraude envolvida foi derramado muito dinheiro cara foi só o que a Polícia Federal está investigando só o que a Polícia Federal sabe é quatro vezes mais do que toda a Lava Jato é 1.08 bilhões de reais só em desvios de prefeituras e governos de estado que estão sendo investigados até agora e assim a Polícia Federal tem seis operações de investigação eu vou falar aqui de Pernambuco que é fato público e notório aqui em Pernambuco estima-se que aqui em Pernambuco você tenha tido algo em torno aí de 540 milhões de reais desviados sem nenhuma compra efetiva então vão estirar e vão estirar por um motivo muito simples esse ano eleitoral população atemorizada população com medo da economia quebrada é mais fácil por voto tradicional por voto do establishment então assim eu não acredito que a gente vai entrar no pico o Mandetta com todo respeito a ele mas ele se posiciona muito como político então eu não acho que a gente vai entrar eu acho que a gente já está na curva descendente eu acho que a gente vai ter uma imunidade de rebanho sim no final desse mês como a Osmaterra vem pregando os dados estão aí o pessoal fala que o Brasil vai ser o epicentro a própria MS disse que não é nós somos o 22º país quando faz em relação a população per capita o pessoal chega nós temos 40 mil mortos infelizmente temos 40 mil mortos para uma população de 216 milhões de habitantes quando você faz sempre essa conta que eu acho que é a conta mais razoável e outra o Brasil é o país que atingiu mais rápido o recovery turn point que é o ponto de curva dos recuperados nenhum país do mundo atingiu tão rápido isso quando se olha a quantidade de semanas para o número de recuperados em relação ao número de doentes o Brasil por exemplo atingiu isso 5 semanas antes do que a Itália atingiu 4 semanas e meia do que a França atingiu 4 semanas antes do que os Estados Unidos atingiam então a gente já passou desse ponto que é considerado pelos franceses italianos e espanhóis como o grande marco do início da imunidade rebanho e a gente atingiu isso bem antes o problema é que a galera não quer falar isso e o mundo substituiu a Sars-Covid 2 por novas narrativas no Brasil essas novas narrativas dos antifas não colou então agora o que estão se falando é na segunda onda da Covid e tal por quê? porque existe notoriamente ao meu sentir por parte de alguns governadores e prefeitos o interesse de manter isso adiaterno e indefinido e assim o universo jurídico silencia o universo jurídico ele se cala em relação a isso o universo jurídico faz o que não está vendo e quem cala acaba apoiando por isso que a gente leva tanta pedrada por isso que eu acho que as coisas tendem a se normalizar porque vai chegar a hora que a mentira não vai mais conseguir ser segurada a narrativa não vai conseguir mais ser segurada você anda lá de uma forma ou de outra a gente já está na descendente ou seja a coisa vai flexibilizar e aí a gente vai ter por exemplo o exame de ordem foi marcado para 30 de agosto eu acho que vai acontecer também acho e os concursos ali a partir de agosto setembro vão começar a voltar mais ou menos isso a gente está o quê? a gente está em meio de junho mais um mês e meio nesse perrengue aí as coisas voltam deixa eu te dar uma informação o governador aqui de Pernambuco e o prefeito disse que não ia liberar praia, parque não ia liberar nada nesse mês de junho está dizendo que amanhã vai começar a liberar praia e parque por quê? porque hoje a polícia federal está dentro da prefeitura da cidade do Recife o governador do Pará no instante recuou na hora que a polícia federal foi bater lá então assim isso é verdade é eu acho que o turno e ponto vai passar o governador de São Paulo anunciou a vacina da China a enxurrada de gente em cima dele dizendo que não vai tomar essa vacina todo mundo aí com raiva porque a Unimed está dando o protocolo da hidroxicloroquina a Preventicênio está dando a Mil está dando os caras estão dando e o pessoal está revoltado porque o poder público em alguns estados segura então assim cara não vão conseguir segurar não é porque eles querem é porque eles não querem é porque a população está voltando eu escutei uma frase hoje que eu achei muito interessante uma pessoa disse assim a minha igreja está fechada e a banca de bichos na esquina dela está aberta isso é absurdo e realmente a igreja está fechada e a banca de bichos na esquina está aberta o Rio de Janeiro mas o baile funk no Morro está rolando 100 mil pessoas que uma facção conseguiu colocar esse final de semana para concorrer com a outra que na semana passada tem que estar com 40 mil então assim a narrativa ela não se segura mais e ela não se segura mais porque a galera está indo para a rua fecharam a entrada do Crato da minha cidade natal eu estou indo para o Crato amanhã visitar a minha mãe fazer as compras dela porque meu irmão trabalha em hospital e meu irmão está trabalhando agora diretamente na ala dos infectados de covid então meu irmão não pode ir na casa da minha mãe porque meu irmão trabalha hoje diretamente com pessoas com pacientes positivados de covid e aí eu vou lá para fazer a feira dela e vou lá em Papai que mora no sítio para fazer a feira tinha barreira lá no Crato para entrar e sair da cidade porque o prefeito achou por bem fazer barreira ele não conseguiu mais segurar a barreira foi tanta gente indo para a rua e dizendo eu vou passar eu vou passar que ele não vai conseguir segurar então assim eu acredito efetivamente que a prova da OAB vai ser 30 de agosto e acredito que as coisas vão voltar nem que seja na base da força nem que seja na base de se tornar inexequível você segurar seja porque a polícia federal está em cima seja porque tem muito prefeito e governador que vão dançar e devem dançar o Witzel mesmo reabrir o comércio no dia que foi protocolado o pedido de impeachment dele e ele vai ser que ele merece vai eu acho que vai eu acho que o Dória sabe que não se realize mais nem pacífico de prédio então ele vai esticar o que ele conseguir esticar e assim a gente tem um ponto positivo a nosso favor o embaixador chinês não conseguiu fazer no Brasil o que ele fez na Argentina e o que ele fez no Chile ele achou que aqui ia conseguir replicar a mesma coisa e não conseguiu replicar o mesmo embaixador chinês que hoje está no Brasil ele passou pelo Chile passou pela Argentina antes e ele conseguiu cooptar parte da imprensa parte das empresas você vê por exemplo que está no no texto livre as provas você tem empresas do Ciro Gomes que tem capital acionado de empresas chinesas você tem investimentos 11 produtoras de álcool de São Paulo foram articuladas a venda pelo Dória a grupo chinês o projeto do 5G da UAE aqui no Brasil está cooptado com grupos de políticos o CNPJ o capital social o contrato social você vai lá um bocado de político deputado e senador só certo com empresas chinesas só que eles acharam que isso ia passar batido aqui no Brasil que não ia dar na vista como aconteceu na Argentina o grande financiador contra o Macri foi a embaixada chinesa o grande financiador da ascensão da volta ao poder do grupo da Cristina Christian foram chinês no Chile também só que aqui no Brasil não deu muito certo não deu muito certo porque uma série de particularidades que nós temos aqui então isso também vai facilitar o meu sentir uma certa volta à normalidade isso vai facilitar um e o Brasil teve uma sorte também porque foi na época que os Estados Unidos resolveu bater de frente com a China e a União Europeia ontem também declaradamente está batendo de frente com a China o Japão semana passada resolveu bater de frente com a China os Estados Unidos anunciaram ontem 3.4 trilhões de dólares para empresas que tirarem as suas aplicações da China e trouxeram de volta para os Estados Unidos a BOG vai fazer a Embraer brasileira que tem capital negociado na Bolsa Nova Iorque vai voltar a atuar aqui dentro do Brasil tirar sua planta de produção de parte dos componentes de aviônica do MB 195 da China então assim o Brasil teve essa sorte o projeto de cooptação não funcionou muito aqui o Brasil teve a sorte de vir no momento onde o mundo resolveu reagir ao expansionismo chinês então eu acho que no segundo semestre a gente tende a voltar à normalidade pela necessidade pela quebra da narrativa e aí volta o AB volta concurso a vida volta normal Deus quiser volta normal porque a gente está precisando do normal a gente já percebeu que esse negócio de feriado com muito tempo de duração não serve atrapalha a vida de todo mundo PLGG valeu obrigado aí galera ó fica ligado ah Maurício você falou na posse sobre essa pública como é fácil manda mensagem pra mim manda mensagem pra Giovanni enfim que a gente orienta vocês direitinho sobre esses cursos vamos estudar porque né a pandemia já está começando a encontrar seu horizonte em breve as coisas vão voltar ao normal e vocês precisam estudar pra poder enfim passar naquilo que vocês querem passar beleza lá vai ficar salvo qualquer coisa é só mandar mensagem valeu Giovanni valeu galera abraço valeu